E aí galera, sejam todos bem-vindos, aqui quem fala é o Júnior e nesse vídeo aqui vamos falar do Campeonato Paulista 2022. Então quem estiver chegando aí, já deixa aquele like, se inscreva se não for inscrito, vamos lá! Então é isso aí né galera, vai começar aí os estaduais e nesse vídeo vamos falar dos grupos e da primeira rodada do Campeonato Paulista 2022. Vamos lá para os grupos! No grupo A teremos Corinthians, Guarani, Inter de Limeira e Água Santa. No grupo B, Ferroviária, Novo Horizontino, São Bernardo e São Paulo. No grupo C, Botafogo, Ituano, Mirassol e Palmeiras. No grupo D, Ponte Preta, Bragantino, Santo André e Santos. Esses são os quatro grupos. Lembrando que os times se enfrentam somente os times do UOU dos outros grupos né. Por exemplo, o grupo A, eles não se enfrentam, entendeu? Os times do grupo A não se enfrentam. Então Corinthians, Guarani, Inter de Limeira e Água Santa não se enfrentam. Eles se enfrentam os times dos outros grupos. E a primeira rodada terão os seguintes jogos. A primeira rodada que acontece no dia 26. Provavelmente ali pode ser que tenha jogo dia 25 né. Mas é 26 ali a data ali de início do Campeonato Paulista. São esses jogos aí. Palmeiras e Ponte Preta, Corinthians e Ferroviária, Mirassol e Bragantino, Guarani e São Paulo, Ituano e Novo Horizontino, Água Santa e São Bernardo, Botafogo e Santo André, Inter de Limeira e Santos. Esses são jogos da primeira rodada aí, a volta do futebol. Pelo menos aí né, para os times paulistas serão esses jogos aí. Palmeiras que vai ter campeonato paulista e logo em seguida né, no início de fevereiro, o Mundial de Clubes. Então é isso aí galera, esse foi o vídeo. Vou passar aí para vocês o início do Paulistão 2022. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!